Isso aí beleza que Irã é um pé dos outros? Beleza Que Irã adquiriu aí No mato é pronto em casa Parado né Irã? Pelo menos cantou Irã em casa? Não, não Dica em relação a esse passarinho o que pode prejudicar Mais ele? Eu falei até pra Irã Vou falar aqui por menino De repente os meninos aí no canal Tá com campina Nesse sentido Gente, quanto mais O cara leva um passarinho Viciado no vício dele, mais viciado Ele continua Se o passarinho ele tem esse vício De ficar, de entrar em horta só no mato E a gente continua O criador continua levando pra o mato Mais viciado Ele vai ficar nesse moído Alô meus amigos, bem vindo mais uma vez aqui no nosso canal Galo de Campina do Nordeste Galera Eu trouxe aqui o meu Campina Filhote, tá ali ó E o de Irã tá lá Na cerca lá Não sei se dá pros amigos ver Tá lá na cerca Inclusive o casal de Campina tá lá Gente, esse Campina De Irã Irã adquiriu é muito interessante Como é que ele é Irã? Em casa Não tá em horta nem a pau Chegando no mato É na horta que hoje é no mato Essa gente gosta de mato mesmo É um negócio interessante Passarinho gente É aquele negócio Passarinho Quando começa Entra na gaiola pela primeira vez Tudo começa ali Tudo começa quando o passarinho Passarinho entra pela primeira vez na gaiola Gente, tá lá na Ali é no arame A gente pensa que é em cima da gaiola É no arame Passarinho entra pela primeira vez na gaiola Gente, tudo começa ali É aquele que eu falo O que acontece com o passarinho Gira em torno, Irã Do manejo do dono É verdade Se o dono Começar a botar a manha no passarinho O vício no passarinho Irã chegou lá em casa Com o galo de Campina Agora Ele chega Eu vim é quieto Quieto no puleiro Quando eu coloquei ali O Campina Entrou um saiadinho nele Ele se transformou Num super saiadinho E tá ali Tudo azogado Tudo azogado É isso gente Passarinho E aí Irã Como é que resolve um negócio desse? Parece que não tem nem Explicar né Mas É uma coisa que É da natureza mesmo né Rapaz é complicado Pensa uma coisa complicada É passarinho Quando tá desse jeito Olha lá gente Os Campinas Estão no arame Por cima da gaiola E o Campina Da gaiola azogado Como é que pode Uma coisa dessa Passa em casa O Campina fica Parado Quieto E no mato É isso aí Aí O cara Vai fazer o que Irã Num negócio desse Me diga É muito interessante né Irã semana passada Passou um canal da terra Aqui Mais de um dia Passa um canal da terra Aqui Agora cismada Passa Canta Estala Estala E vai subindo Subindo e desaparece Gente ainda não choveu Má chuva tá chegando Viu O meu abraço aí Os amigos aí da Bahia As cidades foram afetadas Por um grande temporada Na Bahia Né gente Então Vamos orar a Deus Pela Bahia O estado da Bahia Que Estava seca Igual aqui Mas a chuva Quando veio Irã Viu arrebentando tudo Né É verdade É complicado Tá vendo aí gente Uma horde Doida Do Campina Na gaiola Mas em casa O bicho fica parado Fica parado Sabe o que é isso aí Gente Num mino Isso aí eu já identifiquei Muito com azulão E tico-tico O passarinho era pronto No mato o tempo todo Em casa O passarinho parado O passarinho ficava mudo Quando vinha pro mato O passarinho ficava pronto E Isso aí sempre acontece Gente Quando o passarinho Entra pela primeira vez Na gaiola Com alguém que mora Perto do mato Irã Pessoas de sítio Comunidade Onde tem Um quintal Bem arborizado Aí fica Com essa sensação O passarinho Ele sempre quer estar Sempre quer estar no mato Agora já pulou Em cima da gaiola Irã Isso aí beleza Que não Um pé dos outros Mesmo Quase pegou O bicho lá Já saiu de cima Acostumado Ele é acostumado Irã Aquele lá Leva a pegada Ele sai fora Já saiu fora Ele disse Tem um negócio Errado aqui Não foi? Ah rapaz Então gente Isso sempre acontece Com o passarinho Que Que pela primeira vez Quando entrou Dentro de uma gaiola Entrou Em locais Bem arborizado O passarinho Ele ficou Mal acostumado É aquilo que eu falo Gente O passarinho marrom Você pode deixar Por mais tempo Lá de fora Não tem no sol Primeira Agora o passarinho adulto Quanto mais tempo Dentro de casa Ele passar melhor Se fizer o contrário Dá nisso aí O galo de campina Que Irã adquiriu aí No mato É pronto Em casa Parado Pelo menos Cantou Ele em casa Não Eu já sabia O histórico dele O histórico dele mesmo É assim É um galo de campina Que já tem Um iniciante Que já tem umas Seis coletas Mas em casa Mas em casa Eu comparo ele Com um galo de campina Do Marroia de Naldo Do mudinho Mudinho Em casa Não planta de jeito nenhum Quando é no mato Ele dá ola na mão Tá vendo aí gente É Passarinho tem seus mistérios Viu Cria passarinho Quem gosta Ô companheiro Muito bem Gente É o seguinte Eu vou Dizer aqui A minha dica Em relação A esse passarinho O que é que pode Prejudicar mais ele Eu falei até Para Irã De Irã Eu vou falar Aqui para os meninos De repente Os meninos aí No canal Tá com campina Nesse sentido Gente Aqui tá O meu marronzinho Filhote Tem que ficar Afastado Daquele moído De lá Gente Você sabia Que isso aqui Que tá acontecendo Ali Perjudica mais ainda O passarinho Que tá na gaiola O campina De Irã É gente Porque Se ele tá Mal acostumado Nesse moído Nesse negócio aí Quanto mais a gente Leva Mais ele vai ficar Continuar Acostumado Do mesmo jeito Viu Irã Então O que é que pode mudar Um passarinho Desse aí Primeiro Se o cara Quer ele pra coleta Tá primeiro Né Irã O cara Quer ele pra coleta Tá primeiro Essa moto Não vai viajar Hoje não Viu amigo Gente Dito e o cara E o cara Quer ele pra cantar Em casa E o cara Já tem outros galos Que cantam É o cara Continuar ouvindo Outros galos E coloca esse aqui Um local Na casa E esperar Aí não tem outro jeito Não é esse Esperar 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 Se o cara Tem um quintal Arborizado Já dá Já tá Um bom início Aí Se o cara Não tem Não tem jeito É esperar Mesmo E pronto Porque uma hora Ele vai cantar Agora Se o cara Quer o galo De campina Pra isso aí Mesmo Pra coleta Tá primeiro Tá de luxo Tchau